A Santinha, né Marcelo? Vem cá, cara, e aí? Como é que estão as coisas, beleza? Tamo junto, tamo junto. Tamo junto. Ó, o Marcelo Minardi, hoje tá também nos apoiando aqui no Sistema Difusora. Com o grande companheiro do nosso superintendente, Zé Capinheiro, que vai receber o Macaco de Ouro. É? Vai receber o Macaco de Ouro. A Difusora tá no ar, tá fazendo bonito o Macaco de Ouro. E eu não recebo o ar. Rapaz, rapaz, Macaco de Ouro, nós temos a construção só na empresa. Como é que vai ser esse baile da Santinha? Porque nós vamos pra feijoada meio dia pra uma hora. Top isso. Comemos feijão, curtimos lá, e o baile da Santinha emenda. Vamos tentar fazer uma transmissão de meio dia às duas, tarde, ao vivo. Tá feito. Vamos lá? Tá feito. Fechado. Vamos fazer essa transmissão bacana aí, já desce pro Cabaré do Lasca e depois pro Baile da Santinha. Tudo isso. Eita Cabaré do Lasca, rapaz. Inclusive, tá aqui o ingresso do Baile da Santinha, já me deram. Ô, centro do Zumbido. Cadê o Baile da Santinha? Ô, Baile da Santinha, tá no recebio meu. Depois eu pego. Pronto. Forte abraço. Ei, vamos gente, Pedro, Baile da Santinha. Vamos lá, Marcelo Minardi, vai já subir pra esse filme, que lá é o lugar dele, é lá. Vai lá. Muito bem. A Rádio Ferro Show vai transmitir a maior festa temática do Brasil, o Baile da Santinha. Shows ao vivo de Léo Santana, Ferruge, Avilevini, Hungria e DJ Flair com qualidade máxima. Bastidores, entrevistas, curiosidades com a exclusividade que você merece. A melhor cobertura, tudo ao vivo, o tempo todo ligado em você. Só aqui, na 94.3, Difusora FM, a primeira. Após esse baile de... Ei, ele é essa aqui. Eu acho que esse baile da Santinha vai dar algum santinho lá. Não vai dar nem uma Santinha, né, o Santinha. Tá todo mundo liberado. Eita, ele vai ser o bicho. De onde é essa aí, de onde é essa aí? Eduardo da Machado, de onde é? Ele é do povoado Jabuti, em Barreirinha. Minha amiga, povoado Jabuti, já imaginou o Jabuti, o Castro Jabuti com farofa, né? Não, é bom. É bom demais, é bom demais. Desce bem, menino. Ei, vamos ao nosso... Gilda, de onde é? Gilda. Ô, dona Gilda, grande abraço a você. Fica, vamos mostrar aqui a nossa, a nossa internacional. Internacional, Casas Vidal, espuma flex ao copo de leite. Internacional Marítima. Grande abraço, meu amigo, o Luiz Carlos Cantanhete. Ó, e o Grupo Atlântica também vai ser homenageado com o Macaco de Ouro. Tem na Bahia, tem São Paulo e Rio de Janeiro. Não, Cristiano. O Rodrigo vai representar o Luiz Carlos Cantanhete. O Luiz Carlos Cantanhete tá pra São Paulo, mas tá fazendo esforço pra chegar na madrugada de hoje. Eita, que é da Internacional Marítima. Ah, tá... Não, é espuma flex, né? A nossa espuma flex. Olha aí, ó. Aí, imaginou? Olha aí, ó. Colchão Erval, lá no retorno do Caolho. Agora, você quer dar um presente hoje pra quem é aniversário, amanhã? Vai nas Casas Vidal. Mais de 52 anos na rua de Santana e na rua da Rua Grande, ó. Isso é que é, cara. Casas Vidal, não é não?